E uma notícia maravilhosa para todos os aposentados e pensionistas do INSS. O presidente assinou o ofício do 14º salário e nesse vídeo você vai ficar sabendo o que isso significa, como vai funcionar daqui para frente agora, se você vai ter direito, quais são os valores, porque agora o jogo virou no 14º salário 2021 dos aposentados. Muita gente duvidou, muita gente achou que não ia andar e agora temos essa grande novidade aí do presidente que eu quero mostrar para vocês, vou colocar na tela a matéria para vocês já e com certeza atualizar vocês das últimas novidades mais faladas dos aposentados e dos pensionistas no ano de 2021. Então vem comigo, meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e você está no canal Notícias do INSS, que traz as novidades diretas do Congresso Nacional, as novidades oficiais do INSS. Então se você é uma pessoa que gosta de estar bem informada e quer saber sempre primeiro que as outras pessoas sobre os benefícios da previdência social, sobre as novidades que fazem você ganhar mais dinheiro e deixar você mais feliz e tranquilo, esse é o canal certo para você, é um canal gratuito que você, para ter acesso a essas notícias todos os dias, é só apertar agora aí o botão de inscrever-se, ativar o sininho das notificações e assim você nunca mais vai ficar sem novidades e sem notícias do que diz do seu interesse, é o seu bolso e as suas finanças que estão em jogo. Então não perde mais tempo e não perde mais dinheiro por falta de informação. Se inscreve agora e eu vou chegar com as notícias e contar tudo sobre essa novidade do 14º, o ofício que o presidente assinou, o que isso significa e essas notícias de agora que vocês vão seguir. Vai ficar passando uma sequência de imagens para vocês ficarem prestando atenção e escutar muito bem acompanhando até o final que vão me agradecer por ter todas essas novidades gratuitas. E quem quer que eu fique mais feliz ainda também junto com vocês, já aperta o botão do like. Eu gosto muito quando você vem aqui e aperta o botão do positivo, trazendo positividade para as notícias e a nossa vida. Olha só, a primeira notícia de hoje, nós vamos falar aqui de grande importância para os aposentados e os pensionistas do INSS que está chegando agora, é dinheiro, é grana chegando, mas nesse caso aqui também não são todas as pessoas que têm direito, que é uma revisão agora que não vai ser automática. É uma revisão que é chamada também de revisão da vida toda. Você sabe os valores, você sabe se você tem direito e como vai funcionar? É o que eu vou explicar nesse momento agora também, antes de nós chegar no 14º salário, minha gente. Então, olha só, essa revisão da vida toda aí é agora, nesse mês, porque os ministros já votaram e está empatado, agora só falta o Alexandre Moraes votar. Quem tem direito à revisão da vida toda e quais são os valores? A revisão da vida toda tem direito todas aquelas pessoas que tiveram contribuições anteriores a 1994. Exatamente, todas as pessoas que têm contribuições anteriores a esse período vão ter direito e vão poder receber aumentos de até 30% do salário. Isso mesmo, já pensou você receber 30% do salário? Por que vão ter direito? Porque a revisão que traz as contribuições anteriores de 1994, se você trabalhou nesse período aí, anterior a 1994, você vai ter direito a essa revisão aí. Por quê? Porque essas contribuições que você fez simplesmente sumiram, você acredita? Sim, é verdade. Elas simplesmente sumiram, não foram contabilizadas na sua forda de pagamento, não foram colocadas no seu salário e você, os trabalhadores, todos ficaram prejudicados. E agora está na mão do Alexandre de Moraes decidir agora, nos próximos dias, e quem estiver inscrito aqui vai saber também como vai fazer para entrar na justiça, como vai ser o procedimento, que eu vou explicar tudo para vocês. Por isso que é tão importante você estar inscrito nesse canal. E agora, eu vou chegar também, antes do 14º salário, mais uma novidade aqui, que todas as pessoas estão me perguntando da margem social, dos bancos que vão liberar, como tudo isso está funcionando, e a última novidade da margem social. Você quer saber? Então vem comigo aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para você o ofício assinado pelo presidente, que muita gente duvidou. Olha só, da margem social, para você entender, muitas pessoas questionaram e diziam que a margem social não iria acontecer porque os bancos não iam liberar dinheiro a 0,2%, porque a margem social, ela libera até 20 mil reais em uma taxa de juros de 0,2%. Ou seja, a taxa de juros muito reduzida, que os aposentados e os pensionistas vão ter acesso agora, porém, os bancos vão ser obrigados a liberar. Isso mesmo, a obrigação deles de liberar esse dinheiro é o que está fazendo a diferença nesse projeto, porque nenhum banco iria querer emprestar o dinheiro a 0,2%, não é mesmo? Qual a sua opinião aí? Você acha que os bancos iriam liberar? É, afinal, quais são esses bancos aí? Você pegaria esse dinheiro com a taxa de 0,2%? Coloca aqui no comentário e qual a sua cidade, a sua região, e se você pegaria esse dinheiro. Por que pegaria? Porque agora eu vou trazer essa grande novidade dos bancos também que vão liberar e como está esse projeto. Porque os bancos que vão ser obrigados a liberar são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, os bancos estaduais, as cooperativas de crédito, os bancos cooperados e as fintechs. Todos esses vão ser obrigados. E agora, essa Comissão de Seguridade Social e Família que aprovou a margem social, teve grande repercussão no Brasil inteiro. Depois dessa aprovação, para você entender e ter a consciência total desse projeto, tem que passar em mais algumas comissões. Para você não cair em golpe, não ser enganado de um cadastro que estão divulgando para receber a margem social, que é falso. Então, eu quero que você compartilhe, minha gente. Ainda não pode pegar a margem social. E assim que estiver valendo, para as próximas comissões agora, eu vou avisar vocês para vocês ficarem sabendo de tudo. Então, se inscreve nesse canal aqui e não faça cadastro para receber a margem social ainda, porque não está valendo. E eu vou mostrar para vocês agora a grande novidade, gente. O ofício que o presidente assinou agora do 14º salário. Já está aparecendo para vocês na tela aí que é o ofício que a FAPERG, a Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro, enviaram para o Senado Federal e agora o presidente do Senado Federal acabou de assinar, gente. Isso mesmo, é o presidente Rodrigo Pacheco. Ele assinou agora há pouco esse recebimento do 14º salário que, com certeza, trouxe grande repercussão para todos. Mas e agora? O que isso significa? O que nós temos que fazer agora? Você que está assistindo, você que está vendo esse vídeo aí. Você tem que compartilhar esse vídeo e avisar para mais outras confederações. Falei isso. Você que tem aí acesso a vereadores, deputados, peça também para eles enviarem o apoio ao 14º salário. Você apoia, gente. Você concorda com o pagamento do 14º salário? Qual a sua opinião? Coloca aqui se você realmente apoia. Porque agora, com essa grande repercussão do ofício da FAPERG, nós temos grandes chances agora de ser pautado e quem estiver aqui nesse canal vai ficar sabendo em primeira mão como tudo isso vai funcionar. Eu agradeço vocês. Deixem o like se gostaram desse vídeo e eu vou deixar uma série de vídeos para vocês continuarem aqui no canal para vocês ficarem bem informados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí